O clipe era Maratona Estações Literárias, edição de Primavera. Maratona Estações Literárias é uma maratona organizada pela Ana do The Phoenix Flight e pela Andrea Croma dos Livros. Vou deixar links para os vídeos delas na descrição, como é normal. A edição de Primavera começou no dia 21 de Março e durou até a 20 de Junho. E, ao contrário da edição de Inverno, eu para esta edição tinha feito toda uma lista de livros que eu queria ler. Cumpri? Não. E não consegui ler os 16 livros. Não é que não tenha lido os 16 livros, mas não encaixava-me nas categorias. Por mais ginástica que eu pudesse ou quisesse fazer, havia alguns que não davam mesmo para encaixar. No entanto, mesmo assim, consegui encaixar 12. Alguns com alguma batota. Portanto, consegui ler 12 de 16, que não fui nada, nada mal. E vamos a isso. Eu vou colocar o cartão aqui ao lado, com as 16 categorias, e vou dizer o que é que eu fui lendo ao longo dos tempos. Então, a primeira categoria era ler um livro recomendado por um booktuber ou por alguém dos livros, e eu li o The Cabin at the End of the World, do Paul Tremblay, que foi uma recomendação da Dora. É um livro de terror. Por acaso, eu tenho um vídeo de opinião. E eu tenho gostado imenso de ler Paul Tremblay, porque ele aborda o horror de uma maneira bastante moderna e sem usar truques baratos para assustar. De uma parte, há coisas que são um bocado, talvez, psicológicas, e eu tenho gostado disso. No caso de The Cabin at the End of the World, é uma família que vai para uma, para uma cabin, uma cabine, não é uma cabine, eu fico sempre com dúvidas como traduzir cabine, mas pronto, enfim. Um sítio completamente isolado, é uma família não convencional, e somos três pessoas, dois pais e uma criança adotada. O que é que isso é relevante para a história? Aquilo que vocês quiserem que seja relevante para a história. E depois chega uma série de estranhos a anunciar o fim do mundo, mas esta família poderá impedir que o fim do mundo aconteça. E o que acontece a seguir é de cortar a respiração de uma tensão bastante elevada. Eu gostei bastante do livro. Dois. Um livro de poesia. O livro em si provavelmente não é poesia, mas é um livro poético. Eu, pelo menos, considerei, considerei-o poético. Que é The Boy, The Mole, The Fox, and The Horse, do Charlie McCree. Pronto. Provavelmente não é a poesia, provavelmente é a maior batota que está aqui, mas é um livro que eu achei bastante poético e por isso mesmo quis fazer esta batutice. Três. Um livro em que haja crescimento pessoal e eu escolhi o volume 6 do Scott Pilgrim, que é Scott Pilgrim, Finest Hour, do... Porquê que eu não escrevi o nome do autor? O autor é o Brian Lee O'Malley. Tive que ver que já não lembrava. Eu escolhi o 6º volume exatamente porque talvez aquele onde se veja maior. evolução da personagem. No entanto, ao longo dos 6 volumes, o nosso Scott Pilgrim vai aprendendo algumas lições. Algumas melhor que outras, mas no entanto. E não só. Não é só ele que aprende. Toda a sua trupe de amigos vai aprendendo algumas coisas. O 4º era ler Young Adult, que eu não li, não faz parte do meu tipo de leituras normal. Por acaso o livro que eu tinha pensado ler estava ali na barreira entre livros que poderiam ser mesmo Young Adult, mas pronto, depois não cheguei a ler, portanto serve o que serve. 5º, um livro com uma protagonista feminina e este também depende das interpretações. Eu escolhi o Drácula do Bram Stoker porque para mim a grande personagem deste livro é a Nina. Por isso mesmo, é, pode ser, como é que eu ia dizer, eu acho que é debatível, mas por isso mesmo é que eu estou a dizer que este padrão é uma batota, mas que foi um livro que eu adorei ler e quero já reler um dia destes. 6º, um livro com uma autora europeia. E este também poderá ser considerado uma batota porque é uma antologia de contos, pelo menos uma das autoras é europeia. É o Stories All New Tales e tem um conto de Joan Harris, que por acaso é um conto bastante interessante, que se passa em Los Angeles e as personagens principais fazem parte do panteão nórdico. Deuses, deuses nórdicos. Por acaso gostei, foi um tipo de conto que eu não estava à espera de ler, da Joan Harris, lá está porque eu ainda associo um bocadinho mais a romance, apesar de eu saber que ela tem alguns livros já nessa onda, mas eu ainda não tinha lido nenhum. E agora fica com vontade, agora, quando li este livro, fica com vontade de ler o resto. Mas sim, este também poderá ser considerado batutice. 7º, era ler uma autora nacional, não cheguei a ler nenhuma, infelizmente. 8º, era um livro com flores na capa. Eu, efetivamente, comecei a ler um livro, que é a Mariana da Mónica Dickens, mas não o terminei, portanto, não conta para nada. 9º, era ler um autor nacional, que também ficou por ler. Na verdade, eu li um livro de um autor português durante este período da primavera, mas é um livro do qual ainda não posso falar porque ainda não foi lançado, portanto... Vamos continuar a dizer que eu não li nenhum, só porque... pronto, porque sim. 10º, ler um livro de um género favorito. E eu li o Things We Lost in the Fire, da Mariana Henriquez. É um livro de contos e foi uma leitura fantástica, do qual eu gostei bastante e agora quero apanhar tudo aquilo que conseguir da Mariana, especialmente se forem, aliás, livros de contos. Ainda na outra dia descobri um que irá ser lançado em janeiro do próximo ano em inglês. Já estou... já estou do olho não. 11º, um livro que tenha as letras que formem a palavra primavera. Este foi o quiz mais difícil de todas arranjaram-me, mesmo quando estava a fazer a TBR. Mas eu arranjei um e li eu, que é a melhor parte, quer dizer, ter arranjado e depois não ter lido era... Totó. Não estou a dizer que quem tenha feito isso seja Totó, seria Totó da minha parte, porque eu estou a falar apenas sobre a mim. O livro foi A Mulher que Tentou Matar o Bebé da Vizinha, da Ludmila Petrovssevskaya. Uau, consegui ler o nome? Consegui ler o nome? Eu não li o nome da senhora, eu apenas disse o nome da senhora de memória. E aí? Eu adorei ler este livro, eu adorei a escrita da Ludmila, eu quero ler mais contos da Ludmila e também existe um vídeo de opinião sobre esse fantástico livro. A décima segunda categoria era ler um livro infantil ou juvenil e eu aproveitei a desculpa para ler A Matilda do Roald Dahl, que era um livro que eu já tinha lido há muito, 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 muito tempo, mas ele não perdeu para eu só ter lido agora, porque eu adorei na mesma hora. Décimo terceiro, um título que comece com a letra P. Será que é batota? Digam-me vocês. Eu li a ler o The Priory of the Orange Tree, de Samantha Shannon. Eu li Samantha Shannon na mesma, mas li um conto que se chama The Pale Dreamer. Como o The muitas vezes não conta para este tipo de histórias ou livros, aquilo que eu li com o Começado por P foi o The Pale Dreamer. É um conto que faz parte, é o 0.5 da série, deixa eu ver se eu consigo ler daqui, The Bone Season. É uma série que eu tenho alguma curiosidade em começar. e foi uma boa maneira de experimentar a escrita da Samantha Shannon. Eu gosto sempre de começar por contos quando é possível e o conto tem estado disponível gratuitamente agora durante a quarentena e não só e eu aproveito para ler e foi muito bom. Se me fez pegar já a correr no The Bone Season, não, mas um dia destes. Um romance, Undercurrents, da Nora Roberts, que é mais um daqueles thrillers românticos que a autora escreve. Não é o melhor livro do mundo, mas por acaso faz parte dos mais interessantes dos livros que a autora tem publicado. Foi um livro que saiu recentemente, portanto penso que já tinha sido o ano passado, porque ele iria sair este ano em paperback, portanto deve ter sido isso. Um livro com mais de 400 páginas. Eu li o Unfinished Tales do Tolkien. Este, se calhar, vocês também podem dizer, Martalda, Betota, tu disseste que saltaste dois ou três contos porque queres ler no outro formato. Então é Betota, mas enfim, o livro tem 600 páginas, portanto conta para esta categoria. Eu já tinha avisado no início que queria fazer muito a Betota nesta edição. E o livro de, com menos de 100 páginas, foi o Todos os Fogos, o Fogo, do Júlio Cortázar e que eu ainda estou chateada porque a edição que tenho, não tem os contos todos que este livro supostamente tem. É como se fosse uma versão do livro, mas com certos do livro. Quer dizer, os contos que tem estão completos. Não são e todos os contos que supostamente o livro tem. E pronto, estou chateada porque eu queria ler o resto. É uma questão de, um dia destes, ir procurar mais Júlio Cortázar porque eu acho que contos não tenho mais nada. Mas se começar a ler em espanhol, um dia destes, eu sei que existem os contos deles todos em espanhol. Portanto, e a Amazon Espanha está já aqui ao lado, portanto. Divagações. Foram estes os livros que eu li para a edição de Primavera da Maratona Estações Literárias e já de seguida vou gravar aquilo que eu quero ler para a edição de Verão porque acho que vai ser muito interessante. Isto é sempre giro, participar nestas coisas. E eu tinha uma pessoa que já não sabia fazer parte do YouTube, participasse em bingos ou coisas parecidas com bingo. Portanto, vale o que vale. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.